A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira e início do final de semana, vem para a Planet Dance curtir a noite de muita festa com a banda Vaneira, tomando aquela ceva bem gelada. Damas apenas 10 reais e eles 15 reais. E no sindicato baile mais popular da região, a banda Amigo Santos e banda Solo farão a festa para a galera. Mulher até a meia-noite não paga ingresso. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita. Música